Maicon, mais uma grande partida, parabéns aí pela vitória. Eu queria saber de você, o que foi determinante pra você, Maicon, pra pegar essa sequência de bons jogos, né, sendo coroado no jogo passado com golaço, hoje mais uma grande partida. Onde é que foi essa virada de chave aí na sua opinião, Maicon? É, eu acho que eu já comentei, né, acho que o meu posicionamento tá me favorecendo muito, joguei novamente numa posição que eu tô muito confortável, e aí consequentemente o meu futebol cresce. Acho que a mudança de posição foi muito favorável pra mim, e acho que a equipe tá desempenhando um jogo muito melhor, a gente tá muito mais organizado, e a gente consegue todos desempenhar um jogo individual muito melhor também. E como foi esse jogo sem o Roger Guedes, sabendo que ele já não joga mais no Corinthians? Ah, como eu falei, acho que o Roger merece ser feliz, e a gente tem que ser feliz também, a gente tem que seguir, não sei o que a diretoria pensa ou não, mas a gente tem que seguir, o Corinthians é como a torcida sempre fala, e a gente concorda. A instituição é maior do que todos os atletas, a instituição vai continuar sendo grande, e a gente vai seguir trabalhando pra ela estar nos lugares que ela merece, nas finais, em jogos grandes, e disputando títulos sempre. Maicon, permite sair um pouco do tema do jogo? Você foi um jogador que deu uma volta por cima, você já passou aqui na zona mista, mostrou emoções, e o Luxemburgo falou, vocês não sabem como é difícil colocar a cabeça dos jogadores no lugar. Como que é colocar a cabeça no lugar depois de um momento turbulento, que foi em especial o seu? Trabalho, acho que trabalhando, como sempre fiz, desde quando eu me conheço por gente, é trabalho que as coisas acontecem, já falei algumas vezes, nem sempre vamos ter momentos bons, nós também temos que lidar com momentos ruins, e só com o trabalho a gente pode sair disso, e comigo não vai ser diferente, nunca foi, nunca vai ser, e o trabalho a gente consegue tudo, e nada supera o trabalho, comigo vai ser assim sempre. Maicon, sobre a catimba do time argentino, você acha que o time acabou caindo na pilha ali, sendo castigado com um gol, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, e como não cair nessa pilha aí no jogo da volta lá, que acho que vai ser pior? É, nós entramos com o time jovem, né, acho que é um aprendizado pra todos, inclusive pra mim, é sempre muito difícil jogar com times argentinos, a gente sabe, conhece, já sabe o que eles vão fazer, mas na hora do jogo ali, é difícil controlar, a gente tá tentando honrar a camisa do Corinthians, e temos que fazer o possível pra fazer o gol, pra ter jogo, enfim, eles travam muito o jogo, isso irrita bastante, mas, como você falou, lá vai ser difícil, mas a gente entendeu o time adversário, conseguimos uma boa vitória, vamos levar uma vantagem mínima, mas é uma vantagem importante, a gente vai buscar a classificação lá depois. Valeu, obrigado.